Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostilada na página de 78, nós vamos fazer até a página 82, tá? Então, aqui nós vamos dar início ao quarto capítulo da nossa apostila, tá? E nós vamos ver, ó, bilhetes, avisos e mensagens curtas, né? Então, aqui vocês vão ver no início do capítulo, né? No Vasculhando Ideias, que a gente tem vários bilhetinhos, né? Vocês já viram alguns bilhetinhos desses? Ou já receberam algum bilhete, né? Ou mensagens curtas, mensagens de WhatsApp, né? Então, a professora fez um bilhetinho para vocês, dá uma olhada no meu bilhetinho. Fazer as lições, tá? Então, aqui o bilhetinho para a turminha do segundo ano, bem bonitinho. E aí, nós também temos as mensagens de WhatsApp, que é muito comum que vocês conhecem, né? Que são, que vocês sempre tem aí no celular, que já estão bem habituados com esse tipo de linguagem, tá bom? Aí, vamos lá, ó. Atualmente, na página 80, atualmente é muito comum ver as pessoas se comunicarem por mensagens de celular, né? Como as que você vai ver agora. Então, aqui vocês têm uma mensagem de celular, né? Então, temos lá a mensagem do Ariel, ó. Você vai à faculdade hoje? Não, precisei faltar, estou doente. Poxa, que pena. Tive até febre. Já foi ao médico? Vou amanhã com a minha mãe. Aí, o colega colocou, melhoras, né? E aí, ele fez um emoji, né? Colocou a carinha no emoji e piscando. E depois, vocês viram quando ele falou assim, ó, precisei faltar porque estou doente? Você viu que ele fez uma carinha de triste, com uma lágrima, porque ele está doente, né? Então, é muito comum nós termos esse tipo de linguagem também, né? Os emojis. Às vezes, nós não escrevemos, mas só um emoji, só a carinha no emoji já diz, né? Já passa a mensagem e transmite o que nós queremos falar, demonstrar ali na hora, né? Aí, vamos lá. Releia o texto e responda as questões, né? Quantas pessoas estão conversando na mensagem? Então, vocês vão ver lá. São duas pessoas, né? Que data a tela indica? Olhem lá e dão uma olhada e marquem. O que as carinhas indicam? Além das carinhas de data, o que mais está indicando, né? O horário das mensagens. Você vê que todas elas têm um horário, tá bom? Você costuma ver muitas pessoas na rua trocando mensagem por celular? O que vocês acham, tá? Já aconteceu de você estar em um lugar público, né? Como numa praça, num parque ou num restaurante e ver as pessoas mexendo no celular o tempo inteiro? É muito comum, né? Nós estarmos em algum lugar, as pessoas estão juntas umas das outras, mas o tempo inteiro elas estão com o celular. Elas não se comunicam, né? É o tempo inteiro escrevendo, né? Falando no celular, tá? Aí, nós vamos lá para a página 182. Vamos lá. Você vai aprender agora que mensagens curtas, como que você viu na conversa anterior, tiveram origem em outro tipo de texto, que é o bilhete, né? Igual isso que a professora colocou aqui para vocês. Bilhetes são mensagens mais simples, escritas em papel de forma rápida e clara. Então, né? Vocês vão ver. E, geralmente, né? Agora, geralmente a gente costuma comprar os postiches, né? Para a gente deixar os nossos bilhetinhos e sair colando pela casa, né? Tá bom? Aí, vamos lá. Aqui nós temos o bilhete de Fred e o papai, né? Aí, o Fred fala assim, ó. Mãe, fui brincar na casa do Pedro. O papai me deixou lá. Volto logo para fazer o dever de casa. Fred. Aí, nós temos outro bilhete, ó. Julinha, já saí de viagem e não quis acordar você. Amanhã estarei de volta. Estude bastante para a prova e preste atenção na aula. Beijos, papai. Tá? Então, vamos logo. Quem está enviando o bilhete para a mamãe? É o Fred, né? Quem está enviando o bilhetinho para a Julinha? É o pai dela, né? As mensagens desse bilhete, elas são longas ou elas são curtas? Como o pai de Júlia se despede da filha no bilhete? Então, ele se despede com um beijo, né? Então, aí vocês vão pegar, vão responder as questões com bastante atenção, tá bom? E até a próxima aula.